Fala rapaziada, bom dia pra todo mundo, boa tarde, boa noite Passando aqui, só pra avisar vocês que a gente tá com um grupo de rifa aqui Valendo mil reais no Pix É a minha rifa E quem quiser participar de rifa de gaiola, eu deixo o link aqui Do meu amigo Bruno do Preá Quem quiser participar de gaiola é com o Bruno do Preá Quem quiser concorrer a mil reais é comigo, beleza? Vou deixar o link do grupo aqui, quem quiser entrar é só entrar pelo link, beleza? Valeu! Fala rapaziada, bom dia pra todo mundo, boa tarde, boa noite Passando aqui, só pra avisar vocês que a gente tá com um grupo de rifa aqui Valendo mil reais no Pix É a minha rifa E quem quiser participar de rifa de gaiola, eu deixo o link aqui Do meu amigo Bruno do Preá Quem quiser participar de gaiola é com o Bruno do Preá Quem quiser concorrer a mil reais é comigo, beleza? Vou deixar o link do grupo aqui, quem quiser entrar é só entrar pelo link, beleza? Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!